Fala aí meus amigos, tudo bem? Começando o nosso segundo vídeo da nossa playlist aqui de instalação em gesso 3D fácil, ok? Se você não assistiu a primeira aula ou o primeiro vídeo aqui dessa nossa playlist, tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Clica aí depois que você assistir esse, tá? Ou se você quiser assistir ele antes também, não tem problema, depois você vem pra cá. Tá? Essa é a segunda aula que a gente vai te mostrar um método bem bacana que é o design amarração, que foi o que o cliente escolheu, ok? Sistema amarração é mesmo similar a esse aqui, tá vendo que o tinge olhinho, a emenda de cima, ela nunca bate exatamente a fiada de baixo? Sistema amarração, esse foi o método que o cliente escolheu e que a gente vai instalar lá na parede do apartamento do nosso cliente. Então, segunda aula, segundo vídeo aqui da nossa playlist, acompanha comigo que tá bem legal, curta esse vídeo, ok? Não se esqueça, não custa nada você clicar nesse botão de curtir aí e se inscrever no nosso canal, tá bom? Dá essa força pra gente, dá essa moral pra gente, curta e se inscreva no nosso canal aí. Deixe o seu comentário, o seu comentário também é muito importante pra gente aqui, tá? Pra gente saber quais são as suas dúvidas e trazer no próximo vídeo, tá legal? Então, vamos que vamos, vamos lá pra obra pra vocês verem a nossa segunda aula. Aí, galerinha, chegamos na metade aqui da parede 3D. Vai faltar aqui apenas duas fiadas de peça agora pra baixo, mas ó, olha lá que legal que tá ficando. Tá vendo, ó? Estilo marração, galera, estilo marração de tijolinho, estilo marração tijolinho. Comecei com a peça inteira, tá vendo, ó? Levei ela até o final, morreu com a metade. Aí, comecei com uma metade, fui com uma inteira, tá vendo, ó? Que ela fez a amarração certinha, ó. Tá vendo? Bateu o nível aqui, o prumo certinho pra pegar o alinhamento dela aqui, ó. Bem certinho. Bom, aqui a gente chegou numa fase bem legal, bem importante, que é exatamente como você vai colocar a massa na sua peça. Como eu mencionei lá no nosso primeiro vídeo, na nossa primeira aula, você tem que colocar a massa, o gesso cola, que você vai usar pra fazer a instalação das plaquinhas, em toda a superfície das costas da sua plaquinha em 3D, ok? Em toda, gente, não pode colocar pontos aleatórios de massa nessa sua plaquinha, não importa o tamanho dela. Essa é uma plaquinha grande que a gente vai fazer a instalação. Mas, se fosse uma pequena, tem que seguir esse mesmo método que vocês estão vendo aqui, ó. Tem que colocar a massa em toda a superfície das costas da sua plaquinha em 3D. Só assim, você vai ter uma uniformidade da instalação da sua plaquinha. Você não vai deixar a sua plaquinha oca. A hora que você colocar ela na parede, balançar de um lado pro outro ali, ela vai ficar perfeita a instalação dela. Dá uma olhada como que tá a peça, tá vendo? Gesso nela toda. Vou encostar aqui agora. Dá uma olhada, ó. Encostei aqui, ó. Ó o que que eu faço, galera, ó. Ó. Dá uma olhada, ó. Ó. Balanço ela pro lado e pro outro, pro gesso espalhar, ó. Tá vendo? Depois, tá vendo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Se você tiver uma marretinha de borracha, se você ver que compensa bater, beleza. Se não, ó. Tá vendo? Prontinho, galera. Falta só a última fiadinha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Dá uma olhada lá, ó. Tá vendo? Falta só duas peças ali. E aquela fiadinha. Aí tem um segredo aqui que eu vou falar pra vocês, ó. O que que eu faço? Como aqui vai piso laminado e a gente tá fazendo 3D antes do piso laminado, o que que eu faço? Eu pego um pedacinho de chapa drywall, que ela tem 1.2 centímetros, que é mais ou menos o tamanho do piso, a espessura do piso laminado, coloco embaixo, certo? Meço a peça, meço a peça, recorto por cima do drywall, encaixo ela. Ou seja, mais ou menos isso daqui, ó. Coisa de um dedo, tá vendo? Eu deixo esse espacinho, não encosto o 3D no chão, senão depois a pessoa que for colocar o piso laminado vai sofrer pra cortar ele. Ou, se ele for só encostar o laminado, também vai ficar feio o acabamento. Então eu deixo um dedinho ali, coisa de um centímetrozinho de abertura no piso, aí quando ele vier com o laminado ele encaixa lá e fica zerado. Não vai rodapé, tá? Na parede 3D, do laminado aqui nessa parede. E geralmente também não vai rodapé cerâmica, a não ser que já esteja colocado, ok? No nosso caso não vai justamente por causa dessas... Tá vendo, ó, por causa dos bicos, por causa das ondulações das placas 3D. Mas é isso aí, o que eu queria mostrar pra vocês é essa. Essa aqui é uma forma que a gente coloca o 3D. Um dos modelos que a gente põe, tá vendo que tá todo trançado, estilo marração, como que você vai colocar um tijolo na parede e tal, tá vendo? Aqui tá uma inteira, aqui embaixo já pega na emenda. Então, estilo marração, a gente também coloca ela alinhadinha, bonitinha. Essa aqui o cliente optou por fazer ela sentir de uma ração. Pegou um exemplo de uma outra decoração que a gente tinha feito pra fazer aqui igual. Ela tá meio amarelada ainda, tá vendo? Tem uma branca, uma mais amarelada, uma outra mais branca gelo. Porque tá molhada, as peças tão molhadas. A gente só faz e fabrica elas pra instalação mesmo das nossas decorações. Então, vai secar com o tempo. Quando ela estiver bem sequinha, 100%. Essa aqui ela é bem espessa, essa placa, ó. Ela é bem grossa. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? É bem grossa essa placa, ó. Tá? Tem locais aqui que ela chega a ser fininha, tá vendo? Coisa de um centímetro, mas tem local aqui que ela chega a 3 centímetros, ó. Tá vendo? Então, ela é bem espessa. Eu sempre calculo em média uns 20 dias pra essa placa secar 100%. Pra daí, então, a gente vir fazer o trabalho de pintura. Lixar onde tem que lixar alguma coisinha. Dar o acabamento nas emendas e depois fazer a pintura aí. Viu só que vídeo legal? Que vídeo top? Que vídeo muito bom de se aprender com essas dicas legais que a gente usa pra fazer a instalação lá na obra e traz aqui no canal pra vocês? Por isso que é bom você se inscrever no nosso canal, né? Deixar o seu curtir aí, deixar o seu comentário. Tá bom? Então, espero que esse vídeo aqui sirva pra você, te dê informação. Se você já trabalha com isso e assistiu esse vídeo aqui, espero que tenha trazido pra você mais conhecimento, né? Conhecimento nunca é demais. E se você ainda não sabe trabalhar com G3D, tá aqui uma aula show de bola que você aprende fácil com a gente aqui. Tudo na faixa, tudo de graça. Só te convido a assistir a nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo dessa nossa playlist de instalação de G3D de forma diferente, fácil. Tá aqui embaixo na descrição. Tá bom, galera? Se inscreva no nosso canal, deixa o seu curtir, dá essa moral pra gente, se inscreve aí, curta esse vídeo, compartilhe e comente também, que é muito importante pra gente aqui saber da sua dúvida. Pra gente poder trazer a explicação no nosso próximo vídeo. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na nossa terceira aula aí. Já vamos mostrar praticamente essa parede quase pronta, mais com algumas dicas também muito importantes pra você colocar em prática aí na sua instalação. Tá bom? Um abraço. Até o próximo vídeo.